Salve, salve meus cartoleiros e minhas cartoleiras Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o Cartola FC E eu estou triste, estou muito triste Foi a pior rodada da minha série do Cartola Que consegui uma pontuação muito, muito baixa Não sei o que é que se passou nesta rodada 15 Não sei quais foram as minhas ideias para esta rodada 15 E realmente foi muito mal Não mitei, não consegui fazer aquela pontuação que eu me propus Que são os 60 pontos por rodada Falhei mais uma vez, falhei na rodada 14 Falhei na rodada 15 E tive sorte porque tive jogadores que mitaram E outros que tiveram a negativo Como é que é possível a minha pior rodada no Cartola Rodada 15 foi muito mal Mas, mas, estou aqui com forças renovadas Para tentar ir atrás do prejuízo E imitar nesta rodada 16 Vejam o quadro Tivemos 56.72 pontos da rodada 15 4 pontos a menos dos 60 que eu me propus para cada rodada Deixemos 0.31 E vejam a média dos cartoleiros Média 59.32 A média dos cartoleiros está acima da minha pontuação da rodada 15 É triste, é muito triste E pior, eu estou a escalar jogadores só para pontuar E não ligo nenhuma à valorização do meu património E cada vez está a ficar difícil escalar bons jogadores para mitar Mais uma vez, deixemos o nosso património 1.02 cartoletas Perdemos uma cartoleta E temos 176.87 cartoletas Que é o dinheiro para podermos construir a nossa equipa O património está acima da média dos cartoleiros Mas, eu acho que não chega Porquê? Porque eu vejo muita galera Muita gente a mitar Com pontuações com mais de 100 pontos E aqui, o Joga Simples está triste Porque não conseguiu mitar nesta rodada O maior pontuador do nosso time foi Diego Souza do Sport 14.30 pontos E este Lucas Barros Eu sei, eu sei que vocês vão para cima de mim Ele tinha mitado na rodada 14 Era impossível quase mitar na rodada 15 E estava muito valorizado e desvalorizou Mas eu acreditei que Lucas Barros iria mitar novamente E não mitou Menos 3.60 pontos É realmente muito mau Aqui no Cartola O mercado fecha daqui a 22 minutos Fecha daqui a 22 horas Quase um dia E então amanhã não tenho disponibilidade Tinha que ser hoje o meu vídeo do Cartola Não se esqueçam que as últimas alterações que faço Primeiro vão para o Facebook do Joga Simples Facebook oficial do canal Joga Simples Que é Joga Simples PT Tudo junto E este é o aspecto geral do Facebook Do Joga Simples Tem informação sobre os vídeos do canal E agora coloquei recentemente A minha opinião sobre o empate do Cruzeiro Frente ao Fluminense Depois temos a série do Futebol Manager Toda a informação do canal vai estar aqui No Facebook oficial do Joga Simples Se não temos o Twitter Twitter oficial do Joga Simples Que é Joga Underline Simples E este é o aspecto geral do Twitter oficial do Joga Simples Que faz a ponte também com o Facebook E no Twitter eu tenho estas mensagens espetaculares Que é quando eu estou a ver o Cruzeirão O Maior de Minas Eu exalto-me E ontem fiquei puto De ver o empate do Cruzeiro Frente ao Fluminense Aproveitem Vejam o vídeo que está no canal Sobre a minha opinião Aqui no Cartola A última pontuação 56.72 Já vos mostrei E o património temos 176.87 Os mais escalados para a rodada 16 Que começa já amanhã Brasileirão não para Temos Guerreiro Centroavante do Flamengo Diego o meia do Flamengo E Rever o zagueiro do Flamengo A galera está a apostar toda no Flamengo Sobre as minhas ligas Nem vou espreitar nesta rodada Porque vou ficar mal disposto 49.9 Descemos para a posição 49.9 Do canal 6x1 E na Liga Cruzeiro VK Comunidade VK Do Cruzeiro Um cabuloso Desci para a Posição Número 14 Posição do mês Por isso Vamos já ver A nossa pontuação Individual Vejam só Como é que isto aconteceu Wilson Goleiro do Curitiba E quis mais uma vez Trocar o goleiro Vocês sabem que eu não tenho Grande influência Nos goleiros É o meu pesadelo Teve menos 2.0 Sid Clay O lateral Do Atlético Paranaense 5.90 Foi bom 5.90 8.10 Arana Também teve bem E pela primeira vez Na história do meu Cartola Tive um jogador Que não foi Escalado Pedro Jeromito Jeromel Não jogou Nesta rodada Nem pontuação Tive Vejam lá Paulo Buena Zagueiro do Corinthians 6.40 É bom Tiago Neves Está cada vez a mitar Mais 11.40 Ótimo Ramiro do Grêmio 8.10 Bom para o Meia Como o Ramiro Diego Souza Mitou no Sport 14.30 E depois A minha desgraça Foram Os 3 avançados Aqueles que eu quero Que eu mais mite Foram A minha desgraça Vejam só Lucas Barrios Atacante do Grêmio Fez Menos 3.60 Caique Atacante do Santos Fez Menos 1.90 E Angel Romero Atacante do Corinthians Fez 0.90 Três jogadores Da frente Ataque Que tiveram Negativos E isso é muito mal O técnico Vanderlei Luxemburgo Teve uma boa pontuação 10.90 Vejam a desgraça Eu neste time Tive 1 2 3 4 jogadores A negativo E aquilo que me valeu Foi Diego Souza E Tiago Neves Que mitaram Com pontuações Acima de 10 pontos Vamos vender Estes pernas de pau E temos 176.87 Cartoletas Já está A descer O dinheiro Está a descer E eu vou ter Muita dificuldade Sobre a escalação Para a rodada 16 Tabela de jogos Quais são os jogos Que eu vou apostar Eu tenho aqui Uma seleção De 3 jogos Em que A aposta Nunca digo Que é certa Mas com mais confiança E 2 jogos Que eu vou Eu vou pelo meu instinto Dos 3 jogos Que eu vou apostar É Flamengo Frente ao Curitiba Acho que o Flamengo Vai vencer a partida Porque joga em casa E o Flamengo em casa É muito perigoso Vem de 2 empates E o Curitiba Vem de 2 derrotas Por isso Apostar Nos jogadores Do Flamengo Talvez manter o SG Não sei Mas a confiança É para os jogadores Do Flamengo Segundo jogo É Atlético Goianiense Botafogo O que é que acontece aqui? Atlético Goianiense É o último É o Lanterna Vermelha E vejam só Nos últimos 5 jogos 3 derrotas 2 empates E o Botafogo Vem de Nos últimos 5 jogos Teve 2 vitórias 2 empates E 1 derrota Mas nos últimos 3 Tem 1 empate E 2 vitórias Acho que o Botafogo Vai fazer um bom jogo Mas atenção Que o Lanterna Vermelha O Atlético Goianiense Em casa Pode surpreender Portanto Não arrisquem Com o SG Do Botafogo Terceiro jogo Sport Palmeiras O Sport está em grande forma E o Palmeiras Está a cair Vejam o Sport Nos últimos 5 jogos Teve 4 vitórias E 1 empate E o Palmeiras Nos últimos 5 jogos Teve 2 derrotas 2 vitórias E 1 empate Mas Mas Vejam só Nos últimos 4 jogos O último empate Uma vitória E 2 derrotas Acredito que o Sport Está em grande forma Está em 5º classificado E está a jogar Muito à bola Por isso Sport Vai vencer O Palmeiras 2 jogos Por instinto Primeiro São Paulo Frente ao Grêmio Acredito muito Nos jogadores do Grêmio Porque tem jogadores Que mitam sempre No Cartola O caso de Luan O caso de Geromel E o São Paulo Está muito mal E Grêmio É aquele jogo Por instinto O último jogo Ou seja O segundo jogo Faz parte de 5 jogos O segundo jogo Por instinto É claramente O Cruzeirão Cabaloso Que vai defrontar O Havaí Fora Havaí 18ª posição E Cruzeiro Em 8º lugar Mitar com os jogadores Do Cruzeiro Do meio campo Para a frente E claro Ressalva para Diogo Barbosa Que é Um excelente lateral Portanto 3 jogos Para apostar Flamengo Curitiba Atlético Oianiense Botafogo E Sport Palmeiras 2 por instinto São Paulo Grêmio E Havaí Cruzeirão Cabaloso E agora vamos passar Para a Escalação Por isso O goleiro Vou manter A minha ideia Escalar um goleiro Que não está Nestes jogos Que eu vou apostar Não quero saber Eu quero é Ir buscar O meu goleiro Por isso Vamos comprar Goleiro 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 Por que é que aqui Não está a aparecer Aqui a posição De goleiro Deixem-me cá ver Vou atualizar Aqui a janela Do cartola Para ver Se consigo Escalar E Vamos lá ver Vender todo o time Ok E vamos então Escalar Ok Já estamos Para a situação Dos goleiros E vou Escalar Tendo em conta Também a valorização Que é muito importante E eu tenho esquecido Desse pormenor Vanderlei Vai ser O goleiro Do Santos Que eu vou apostar Porque também está aqui A negativo E é muito caro Eu sei Mas vou apostar Em Vanderlei Porque ele Mita no cartola E quero ver Se ele também valoriza Para eu ganhar Também cartoletas Depois Os laterais Diego Barbosa É aquele jogador Por instinto Tem muita roubada De bola Tem estado a jogar bem Mas Deve negativo Está negativo Portanto vou também Procurar a valorização Num jogo frente ao Havaí E o outro lateral Vai ser Vitor Luiz Do Botafogo Também está aqui A 025 E espero Que o Botafogo Vá ao terreno Ao campo Do Atlético Goianiense E que faça Uma boa partida E que este lateral Vitor Luiz Pontoe E valorize Dupla de zagueiros Vou escolher Jeromel Porque Jeromel Está a zero Não jogou Na última partida E espero que o Grêmio Em casa do São Paulo Jeromel Mite E faça Uma boa Pontoação O outro zagueiro Vai para Revar O zagueiro Do Flamengo 053 Também procura A sua valorização E o Flamengo Vai jogar em casa Frente ao Curitiba No meio campo O primeiro Vai ser Diego Vejam que também É muito caro Está com 1.0 De valorização E vou escalar Diego Porque Diego Vai ser uma pedra Fundamental Na vitória do Flamengo Sobre o Curitiba Depois Outro por instinto Tiago Neves Está numa forma Invejável É do Cruzeiro Cabuloso É do Maior de Minas E eu vou com Tiago Neves Aqui procurar Que Tiago Neves Pontua Emite nas assistências Para golo E para fazer golo Depois O terceiro Jogador Para o meio campo Vem do Botafogo Está também Com menos 2.22 Não é caro Custa 10 cartoletas E vai ser Rodrigo Lindoso Num jogo Que o Botafogo Tem tudo Para ganhar Ao Atlético Goianiense Mas O Atlético Goianiense Joga em casa E temos Que ter Uma atenção Especial Para esta equipa Que quer rapidamente Sair Da Lanterna Vermelha Na frente De ataque Espero que os meus 3 mitem Não façam o mesmo Que fizeram Na rodada 15 Não me façam isso Por favor E eu vou escolher O primeiro Vai ser mais um jogador Do Botafogo Estou a colocar Muitas fichas Na equipa Do Botafogo E Deixem-me cá ver Está também Com menos 0.57 Não é muito caro E vai ser Roger O atacante Do Botafogo Para fazer companhia A Roger Eu escolhi Aqui está O centravante Do Flamengo Flamengo Joga em casa Já disse com Curitiba E espero que Paulo Guerreiro Mete E aqui estou À procura De pontuação O terceiro E último Jogador Para a frente De ataque Vai ser Claro Luan Aquele jogador Por instinto É do Grêmio Luan É um jogador Que pontua bem No Cartola E vejam que Temos aqui 4 jogadores Por instinto Daqueles 3 jogos Que eu não apostei Então temos Luan E Jeromel Do Grêmio Tiago Neves E Diogo Barbosa Do Cruzeiro Portanto 4 jogadores Que fogem Aqueles 3 jogos Mais certos Portanto O técnico Vou escalar Do Flamengo Porque eu acho Que a equipa do Flamengo Vai vencer o Curitiba Porque joga em casa E Flamengo em casa É muito Muito complicado Vai ser Zé Ricardo Confirmar a escalação Para esta rodada 16 Então temos Vanderlei Que é o goleiro Do Santos Não tem nada a ver Com aqueles 5 jogos Que falei Lateral Diogo Barbosa 176 pontos 176.59 Cartoletas E sobraram 0.28 Vejam que eu estou A perder cartoletas Rodada após rodada E tenho que ter Atenção a esse Por menor Estou com toda a força Já está escalado Lembrem-se que Poderei fazer Algumas alterações E essas alterações Vão aparecer Aqui No Facebook Do Joga Simples Joga Simples PT Tudo junto Ou então No Twitter Que é Joga Underline Simples E vocês podem ter Aqui acesso Às minhas alterações No que diz respeito À última hora Vejam que o mercado Fecha daqui a 22 horas 8 minutos E o countdown Está a contar 50 segundos 49 segundos 48 segundos Está a descer Falta menos de um dia Para o mercado fechar E esta é a equipa Do Joga Simples O grande Timão Do Joga Simples Maltinha Se vocês gostam Deste tipo de vídeos Do Cartola Vamos apertar Com esse botão Do like Que é muito importante O vosso apoio Para estes vídeos Do Cartola Dar moral Aqui ao Joga Simples Para que o Joga Simples Possa imitar Uma vez Uma vez Ter uma pontuação Acima dos 100 pontos Que ainda não consegui E Maltinha Espero que vocês tenham gostado Este vídeo Do Cartola Aqui No canal Joga Simples Joga Simples